Amanheceu E eu tão só Em meu leito vazio também Amanheci sem ninguém Como é triste Uma noite assim Sem ter você, meu rei Juntinho de mim Que vida Em meu quarto a noite inteira me vieram as lembranças Dos nossos momentos de alegria Os meus olhos passearam pela cama e reclamavam sua ausência E eu dizia Daqui a pouco eu vou sair e procurar você por toda a cidade Se prepare meu amor porque eu vou morrendo de saudade E em qualquer lugar que eu lhe encontrar Eu vou lhe trazer E nunca mais Quero lhe perder Daqui a pouco eu vou sair e procurar você por toda a cidade E em qualquer lugar que eu lhe encontrar Eu vou lhe trazer E nunca mais Quero lhe perder Eu vou lhe dar Eu vou lhe dar Eu vou lhe dar